Agora são 7 horas e 22 minutos, 7 e 22, bom dia a todos, muito obrigada pra você que está acompanhando pela TVC, canal 13.1, ou pela Rádio Cultura FM, 106.5, ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, ou através do YouTube da TVC, muito obrigada pela tua audiência. A gente fala agora de um evento que acontece neste domingo aqui em Três Lagoas, é o Encontro, gente, de Carros Antigos. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Rui Olan, que é o presidente do Clube de Carros Antigos de Três Lagoas, e o Antônio Seade, que é o diretor de eventos. Meninos, bom dia, sejam bem-vindos ao RCN Notícias. Vamos falar pra gente, vai acontecer domingo, qual o local, o horário desse evento e o porquê desse evento neste domingo? Olha, vai acontecer em frente da Lagoa ali, na frente da assistência social. Nós vamos fazer esse evento porque completa 12 anos o clube, e nós agora estamos, todo ano vamos fazer uma festa na data de fundação, e juntamos com as pessoas que estão fazendo aniversário na semana, na semana do mês, para comemorar. Então nós temos que fazer um evento para a população, para o pessoal entender o que é um carro antigo, que nós estamos voltando ao passado, a coisa mais linda do mundo, todo mundo sonhou por esses carros, entendeu? Quantas pessoas vão participar desse encontro? Olha, não temos uma quantia não, convidamos bastante gente, não é um encontro oficial, o encontro oficial é dia 22, 23 de junho, no Balneário. Esse é um pequeno encontro, e nós estamos chamando Andradinho, Naraçatuba, todo mundo da região, para confidencializar com a gente. Vocês estão completando agora, então, 12 anos já de fundação do clube aqui em Três Lagoas? Quem que teve a ideia de formar esse clube e o porquê que ele foi formado? Olha, foi uma pessoa que já não estava no clube, que é o Genivaldo, ele saiu, eu não sei porquê, ele não quis tocar, e deixou essa missão para a gente. Aí nós temos nossa diretoria, que não é grande, mas está funcionando, nós estamos, porque não é fácil, nós contamos sempre com a prefeitura, com a Câmara Municipal, nos apoia sempre, sabe, os políticos, todos eles aí, então, nós estamos na luta, porque não é fácil fazer o evento. Bom, e vocês então vão fazer um pré-evento neste domingo, porque o grande evento mesmo que vocês estão realizando atualmente no Balneário Municipal, esse é no mês do aniversário da cidade. Isso, aniversário da cidade, seria tipo um encontrinho, e aí aproveitando a gente está comemorando os aniversários antes do mês, né, Então, é, vai ser um negócio bem bacana, assim, porque a gente já tem o hábito de todo domingo estar na Lagoa, das 10h ao meio-dia, e geralmente as pessoas da cidade passam lá, vê aqueles 10, 12 carros, param, tiram foto, entendeu? Então, a gente já está criando esse hábito de ter um local para a gente, para a população ir pegando o gosto mesmo por isso, né? Três Lagoas, tem muitos colecionadores, pessoas que têm carros antigos? Tem, tem bastante. Tem a média de quantos? Tem bastante. Assim, no último encontro nosso, teve 228 carros cadastrados lá no Balneário. Eita, só da cidade? Não, aí tem um pessoal de fora, mas a grande maioria é aqui da cidade mesmo. Que interessante. Qual que é o carro mais antigo que vocês têm, ali, dos colecionadores, de pessoas que faziam? É, é do Suede, né? Tem o Suede 56, tem o Pé de Bode do Pedro lá, que é 1929. E eu tenho desmanchado lá em casa um Ford modelo T em 1924. Não tive coragem de restaurar, entendeu? Eu tenho ele todo para poder restaurar. É 1924. Ele tem câmbio e motor juntos. Se você olhar, você acha um negócio totalmente diferente e funciona. Qual que é a importância para vocês, assim, desse encontro, enfim, de mostrar para as pessoas esses carros antigos? Pode falar. O principal para a gente é a amizade que a gente faz, porque vem muita gente da região, vem muita gente de fora. E, assim, a gente vai também em encontros fora da cidade. A gente, os carros que vão, a gente já está acostumado a ver, mas é rever os amigos mesmo. E aquela volta ao passado não tem preço. É, cada carro antigo, ele tem a história com aquele dono. Por exemplo, o meu é um Fiat 147 e foi o último carro que meu pai teve faz 29 anos que ele faleceu. Entendeu? Então, você tem aquela raiz com aquilo lá. Por exemplo, no aniversário da cidade, quando a gente faz aquela fila de carro antigo e passa, o pessoal vibra, fala, nossa, meu pai teve essa Brasília, não sei o quê. E é um negócio que a gente tem prazer mesmo. É um hobby, né? E tem gente que utiliza esse carro para o dia a dia. O suede mesmo, a gente vê que ele vai para o trabalho com o carro dele, né? Isso, eu uso o meu Fiat também no dia a dia. Olha, isso aí funciona normalmente. Normalmente. Quanto mais você anda, mais reguladinho ele fica, mais certinho para andar ele fica. Como que vocês avaliam o carro do passado, de antigamente, esses veículos que vocês têm, veículos que foram fabricados há muitos anos, com esses carros atuais? Olha, hoje, a tecnologia para fabricar um carro, ele é fácil. Você tem um programa, você tem um computador, você tem máquinas, ferramentas. Antigamente, era na mão. E são pessoas que tinham que admirar. Então, ele tinha o quê? A matemática, ele tinha vários métodos para poder construir e fazer. E ele perdia o rumo, ele conseguia de novo. Hoje, não. Hoje, você põe um carro na prancheta lá, no computador, ele já sai pronto lá na ponta, né? Mas o do passado foi pessoas que lutaram para ter um carro daquele jeito ali. Não foi fácil. Inclusive, o carro novo, hoje, a gente chama ele de plástico móvel. Por quê? Porque até o para-choque dele é de plástico. Uma batidinha, o carro já destrói, já amassa tudo do passado. É bem diferente, né? A lataria, né? Vai bater no Fusca, vai bater no Corcel, tudo aí. É lata mesmo. Dura mesmo, né? É dura. Que interessante. E quem quiser fazer parte do clube, pode ou não? Como que funciona para aderir? Pode. Não necessariamente ele tem que ter o carro antigo. Ele pode até não ter o carro antigo, mas ele tem aquela paixão por isso. Ele gosta das histórias, ele gosta de estar lembrando alguma coisa do passado que toca ele. Então, aí, ele faz parte do clube. A gente faz uma ficha de adesão, aí é aprovada pela diretoria e ele começa a participar. Aí participa de reunião, participa do nosso evento. Ah, desses outros. Começa a viajar com a gente também. Vocês participam de encontros fora também, né? Sim, sim. Tem muita gente de fora que vem para cá também. Tem também. De Berigui, Araçatuba, de Guararapes, pessoal de Aparecido Taboado, Paranaíba, até Cacilange. O pessoal está vindo aqui e a gente também vai. Porque é uma troca, né? O que eles querem é o máximo de carro possível para o visitante, que nem o ano passado, o nosso evento no Alagoa, foi uma coisa sensacional. O público que teve lá sábado e domingo nunca tinha acontecido. Maravilha. E para esse ano, o que vocês estão preparando já para o evento de junho? Olha, nós estamos, assim, reunindo a diretoria para ver onde foi os erros, onde precisa acertar, entendeu? Nós vamos cada vez melhorar, entendeu? Atender as pessoas, dar um café da manhã, caprichado. Porque a pessoa já vem de lá para cá, a gente dá o café da manhã, sorteia bastante prêmios que a população, o comércio nos dão. Então, a gente sorteia ali. Tem o pessoal da bateria, bateria Liar, que nos dá cinco baterias. Seja a pessoa que quer sortear cinco baterias, é maravilhoso. Todo mundo fica louco para ganhar, mas só cinco leva. E tem a nossa parte, assim, também, de retorno para a população. A gente, no dia do nosso evento, a gente arrecada um quilo de alimento não perecível. Aí a gente monta umas cestas básicas, a gente entrega. A gente faz uma ação no final do ano, que geralmente a gente entrega 300 brinquedos para a menina, 300 para os meninos, e mais 300 panetones, picolé, isso o Papai Noel sai na véspera do Natal e a gente entrega para a população carente. Então, tem essa parte que a gente faz. Social também, né? Tem o social. Isso é muito bacana, né? É um clube sem fins lucrativos, entendeu? Muito legal. O que a gente puder fazer, usando o nosso nome para a população, a gente está fazendo. Esse ano, toda arrecadação, nós entregamos na rede feminina do Combate ao Câncer. Inclusive, chegamos lá, o moço está vazio. Falei, mas agora vai encher. Uns 800 quilos de alimento. Olha que legal, que bacana, né? Eu sempre falo, iniciativas assim são importantes. Porque você tira o momento para o lazer, para o entretenimento, oferece cultura para as pessoas, conhecimento, e ao mesmo tempo ainda você faz o social, ações sociais, ajudando sempre entidades que precisam. Isso é muito bacana quando a gente vê clubes, entidades com esse intuito. Meninos, eu quero agradecer a presença de vocês, deixar o convite aberto então, né? Vai ser nesse domingo, às 9 horas, na Circular da Lagoa. Na Circular da Lagoa. Quem passar vai ver bastante carro antigo lá, vai poder tirar foto, poder prestigiar o nosso evento ali. Próxima assistência social. Isso. Naquele estacionamento que tem ali na frente, provavelmente vai lá. Algo mais que vocês queiram esclarecer, fique à vontade. Só queremos agradecer o espaço da RCN, que é uma TV fora de série que nos dá muita alegria ter, participar junto. E a todos vocês, você que nos ofereceu os espaços, e a todas as pessoas. Aqueles que estiverem na cidade ou quiserem fazer um comparecer lá, a gente já agradece desde já. Perfeito, obrigada, viu? Obrigada, obrigada.